Bom dia, terceiro ano. Hoje é terça-feira, dia 24, dia 23, desculpa, dia 23, do 3 de 2021. Terça-feira, dia 23, do 3 de 2021. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Olha só, hoje nós temos aula de matemática aqui com o dia Fabiana, tá certo? Vamos aí pegar o nosso material do dia de hoje. Hoje a gente vai trabalhar com o livro Aprender Mais. Olha aqui, livro Aprender Mais. E a Fabiana já tinha trabalhado com o livro Aprender Mais, com os alunos que estavam aqui na escola, certo? Aí a gente vai hoje continuar com o nosso livro Aprender Mais. E a Fabiana vai fazer aí explicações de alguns conteúdos. Alguns conteúdos do livro Aprender Mais. É um resumo do livro Sucesso. E aí a gente dá continuidade a esse conteúdo, certo? Você já tá aí no seu cantinho preferido, cantinho na sua casa, tranquilo, não é? Apochegante pra gente iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é terça-feira, dia 23, do 3 de 2021. Vamos aí dar continuidade a essa semana, certo? Com essa quarentena mais rigorosa. Pega o livro, certo? Vamos aqui para a parte de matemática. E aí a gente inicia na página 147. E a Fabiana vai fazendo aí um resumo desse conteúdo. Na verdade, a gente vai revisar, certo? Que esse conteúdo que a gente tá vendo vai ver hoje, a gente já trabalhou. E a Fabiana já falou aqui em aula gravadas. E a Fabiana já falou também na sala de aula. Mas aí, a gente vai fazendo aí uma revisão desse conteúdo. Todo mundo abre na página 147 do livro Aprender Mais. Olha aqui. Livro Aprender Mais. Abre aqui, ó, página 147. E a Fabiana colocou até a dada aqui, que foi dia 4 do 3. Mas aí, não tem problema. A gente faz aí e a Fabiana vai explicando passo a passo. Quem ainda não fez a atividade vai ter aí a oportunidade de fazer, de colocar esse livro em dia. E depois a gente dá continuidade a outros conteúdos, tá certo? Então, vamos lá, gente. Livro Aprender Mais. Página 147. E aí, a gente vai fazer uma revisão de alguns conteúdos que a gente já vem trabalhando. A gente aí tá vendo numeral, sistema de numeração decimal. A gente vem trabalhando aí ordens e classes. E aí, eu queria que você, em casa, prestasse bastante atenção. E tem alguns alunos que ainda tá aí com alguma dificuldade. Mas aí, a Fabiana vai explicar novamente, passo a passo, como é que a gente trabalha essa questão de classes e ordem. Na página 147, você coloca também a data novamente aí. E a Fabiana, eu já coloquei na sala de aula, mas aí volta como reforço. A data de hoje, que é dia 23 do 3 de 2021. Tá certo? E a Fabiana faz aí... Deixa eu virar aqui o botão da luz. 23 do 3 de 2021. E a Fabiana faz aí a leitura, explica novamente. Quem ainda não fez, vai ter a oportunidade de fazer. E aí, a gente vai aí dar continuidade aos nossos conteúdos. Quando a gente fala de sistema de numeração decimal, a gente tá falando de número. A gente tá falando de quantidade. E aí, a gente já ouviu muito esse assunto na sala de aula. Numeral é a representação do número. Usamos os símbolos, e aí eles são chamados de indo-arábicos. Para representar os números. Que algarismos são esses, que é a Fabiana? A gente tem do 0 até o numeral 9. Não é isso? E aí, também, a gente já viu isso. Nós temos aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 0 a 9, a gente pode transformar esses números em outros, outros números. Não é verdade? Eu posso aqui, ó. 9 com mais 1, igual a 1, é igual a 10. Não é isso? 10 unidades formam uma dezena. Não é isso? Colocando uma dezena no quadro, valor de lugar, temos primeira ordem e segunda ordem. Olha só. Aqui, no meio de vocês, está explicando bem direitinho. 0 e 1. Aqui eu tenho a primeira ordem e aqui eu tenho a segunda ordem. Aqui eu tenho unidades e aqui eu tenho dezenas. Quando que a Fabiana se vira, levantando a mãozinha direita, eu tenho a primeira ordem. A primeira ordem é a ordem da unidade. A segunda ordem é a ordem da dezena. Correto? Na página 148, e aí ele continua do 10 a 99. E no primeiro número ele tem assim, ó. 10 com mais 1. 10 com mais 1 é 11. E quando eu represento 11, no quadro, o valor de lugar. Olha só. Vamos ver aqui. 11 com mais 1 é isso. Eu tenho unidade e dezena. Primeira ordem. Primeira ordem, segunda ordem. A primeira ordem vai começar da direita para a esquerda. Primeira ordem, a ordem das unidades. Segunda ordem, a ordem das dezenas. Depois eu tenho 14, e aí novamente, 4 unidades e 1 dezena. Certo? Embaixo eu tenho 19, 9 unidades e 1 dezena. 25, 5 unidades e quantas dezenas? 2 dezenas, certo? 47, 4, 7 unidades e 4 dezenas. 7 unidades e 4 dezenas. 86, 6 unidades e 8 dezenas. Na página 149, eu tenho 93. E aí eu tenho 3 unidades. 93, 3 unidades e 9 dezenas. Unidade e dezenas. Primeira ordem, segunda ordem. E tem aí uma atividade para fazer, que é a página 149, que diz o seguinte. Ajude cada um a chegar ao seu lugar. Conte as medidas. Cada tracinho equivale a uma unidade. Para aí. E a Fabiana, eu vou fazer essa atividade? Vai. Quem ainda não fez, vai fazer essa atividade. Depois que tinha terminado de explicar. Então, você coloca aí essa atividade para daqui a pouco você fazer. Virou para a página 150. Aqui, ó. Muita gente já fez essa atividade na sala de aula. A gente vira aqui agora na página 150. Virou? Aí a gente vai representar os números no quadro valor de lugar. E aí a gente tem um exemplo. Tá certo? Vamos lá. Esse quadro valor e lugar, ele está ali em dezenas e unidades. E a Fabiana já fez. Não tem problema. Você vai ficar aí escutando a aula. Tá certo? Prestou na atenção. No primeiro exemplo, eu tenho seis dezenas e três unidades. Olha só como é que está aí. aqui eu tenho unidades. Aqui eu tenho unidades. E aqui eu tenho dezenas. Certo? É isso mesmo? Unidade e dezenas. E aqui eu tenho... Vamos lá. O primeiro exemplo que você tem que está aí em azul é seis dezenas e três unidades. Então, você já está aí. Seis dezenas e três unidades. Primeira ordem e segunda ordem. Na letra A. Na letra A. Você tem cinco dezenas e seis unidades. Cinco dezenas e seis unidades. Correto? Na letra B. Você tem nove dezenas e duas unidades. Nove dezenas e duas unidades. Certo? Letra C. Uma dezena e nove unidades. Uma dezena e nove unidades. Letra C. A, B, C. Letra D de dado. Quatro dezenas e sete unidades. E a letra E. Vocês têm sete dezenas e uma unidade. E aí, a gente completou o quadro, o valor de lugar. Lembrando, aqui eu tenho a primeira ordem, que é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E quem é que lembra qual é a terceira ordem? A ordem das centenas. Certo? Mas vamos lá. No número três, ele diz o seguinte. Escreva a dezena anterior e posterior. Anterior é quem vem antes. É o antecessor. Posterior é quem vem depois. É o sucessor. Mas aí, ele pede a dezena, gente. Dezena. Quando eu fiz na sala de aula, eu fiz o seguinte. Eu coloquei as dezenas exatas de dez a noventa. Eu vou começar aqui, ó. Zero, dez, vinte, seto, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. Eu tenho, temos aí as dezenas, tá certo? Se eu vou escrever uma dezena anterior, é a dezena que vem antes. Posterior é a dezena que vem depois. Anterior, antecessor. Posterior, sucessor. E aí, eu tenho trinta, tá certo? Depois, eu tenho cinquenta. Depois, eu tenho setenta. Lembrando que a gente está falando aqui em dezena. Dezena anterior. Qual é a dezena que vem antes de trinta? Olha o trinta, tá aqui. Quem é que vem antes? Vinte. E aí, eu coloco vinte. Qual é a dezena que vem depois do trinta? Quarenta. Certo? Qual é a dezena que a Fabiana agora, a gente está na dezena cinquenta. Olha aqui a dezena cinquenta. E aí, quem vem antes? A dezena que vem antes? Quarenta. A dezena que vem depois? Sessenta. Certo? Qual é a dezena que nós vamos trabalhar agora? A dezena que vem antes de setenta. Olha aqui. Sessenta. Quem vem depois? Setenta. Oitenta. Certo? Correto aí? Agora, a gente vai para a Ita e a Fabiana. Eu tenho dez. Não é isso? Depois, eu tenho sessenta. Qual é a dezena que vem antes do dez? É o numeral zero. Não é isso? Então, aqui zero. E quem que vem depois do dez? A dezena que vem depois do dez. Dez, vinte. Certo? A dezena agora que a gente vai estudar é sessenta. Está com sessenta. Olha aqui sessenta. Quem vem antes? Cinquenta. Quem vem depois? Setenta. Ok? Nós estamos aí falando de dezenas. Dezena que vem antes, anterior. Antecessor. Dezena que vem posterior. Sucessor. Correto? E a Fabiana vai apagar aqui. Porque agora ela vai colocar as últimas dezenas que estão aí apresentadas no livro. Que é a dezena do quarenta. Depois, eu tenho a dezena de vinte. E depois, eu tenho a dezena de oitenta. Eu tenho a dezena de quarenta. Quem é que vem antes? Trinta. Trinta. Quarenta? Cinquenta. Qual é a dezena que vem antes de vinte? Dez. Depois de vinte? Trinta. A dezena que vem antes de oitenta? Ó. Setenta. E a dezena que vem depois de oitenta? Noventa. Certo? Estamos aí trabalhando dezenas. Certo? No numeral quatro, a gente tem que completar o quadro. E aí, esse quadro, ele tá do zero ao noventa e nove. Se a tia Fabiana for colocar aqui, vai demorar muito. E aí, você faz, tá certo? Tira a foto e manda pra tia Fabiana, tá certo? Lá no aplicativo, tá bom? Vamos agora para a página cento e cinquenta e um. Vamos lá? Na página cento e cinquenta e um. Olha só o que você vai fazer aí na página cento e cinquenta e um. Deixa eu ir a Fabiana pegar aqui uma caneta pra anotar, pra eu não esquecer. Na página cento e cinquenta e um, a gente também tá trabalhando novamente com o cálculo de dezenas, tá certo? Complete fazendo os cálculos mentalmente. Aí tem assim, ó. Vinte com mais é igual a trinta. Eu tenho vinte. Com mais quanto eu vou chegar em trinta? Vinte, deixa eu ir a Fabiana pegar agora. Vinte com mais, não é isso? Igual a trinta. Depois eu tenho cinquenta com mais, igual a setenta. Dez com mais, igual a quarenta. É o que eu tenho agora, nesse primeiro momento. Nós estamos trabalhando com quem? Com dezena. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo mentalmente de dez em dez, certo? Vinte. Com mais dez, vinte. Com mais dez, trinta. Então, aqui, ó. Com mais dez. Cinquenta, 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 sessenta, setenta. Dez com mais dez, vinte. Vinte. Aí, aqui, eu tenho dez e quero chegar em quarenta. Dez, vinte, trinta, quarenta. Cada dedo que tinha a Fabiana aqui vale dez. Dez, tá aqui, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta. Trinta, a Fabiana. Certo? Aí, aqui, eu tenho quarenta mais, é igual a sessenta. Sessenta mais, é igual a oitenta. Setenta mais, é igual a oitenta. Certo? Quarenta tá na minha mente. Vamos contar em dezenas. Quarenta, cinquenta, sessenta. Dez, vinte. Sessenta. Setenta, oitenta. Vinte. Dez, vinte. Setenta. Pra chegar em oitenta, olha aqui, ó. Setenta, oitenta. Dez. Não é isso? Dezenas. Lembrando que a gente tá contando em dezenas. Certo? Agora, ele colocou de menos. Olha só. Setenta menos. Setenta menos é igual a cinquenta. Quarenta menos é igual a trinta. E trinta menos é igual a dez. Eu tenho setenta. Aqui, é sim. Setenta. De setenta, aqui a Fabiana eu perdi cinquenta. Dez, vinte. Trinta, quarenta, cinquenta. Sobrou quanto? Dez, vinte. Agora, eu tenho quarenta. Quatro dezenas de dez. Dez, vinte, trinta, quarenta. Não é isso? Menos, que é igual a trinta. Vamos tirar trinta. Dez, vinte, trinta. Sobrou quanto? Dez. Agora, trinta menos é igual a dez. Então, trinta, eu vou tirar dez. Sobrou dez, vinte. Certo? Terminamos aí? Muito bem. No sexto quesito, ele tem o seguinte. Completa as etiquetas, observando que cada risquinho corresponde a uma unidade, gente. Aí tá fácil, bem fácil. Vamos ver como é que a gente pode fazer aí. Eu começo com sessenta. Não é isso? Sessenta. Sessenta. Aí eu tenho. Um, dois, três. Sessenta e quatro. Correto? Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Aqui você vai botar sessenta e sete. Sessenta e oito. Sessenta e nove. Aí, ó. Setenta. Aqui. Depois do setenta, aí vem. Setenta e um. Setenta e dois. Setenta e três. Depois do setenta e três. Setenta e quatro. Setenta e cinco. Setenta e seis. Setenta e sete. Setenta e sete. Setenta e oito. Setenta e nove. Oitenta. Oitenta. Não é isso? Depois do oitenta. Aí a gente tem. Oitenta e um. Oitenta e dois. Oitenta e três. Oitenta e quatro. Certo? Depois do oitenta e quatro. Oitenta e cinco. Oitenta e seis. Oitenta e sete. E aí você vai botar. Oitenta e sete. Depois do oitenta e sete. Oitenta e oito. Oitenta e nove. E tá lá escrito um. Noventa. Certo? Nessa reta aí de vocês. Até oitenta e quatro. Mas aí ó. Oitenta e cinco. Oitenta e seis. Aí a gente chega no oitenta e sete. Oitenta e oito. Oitenta e nove. Que tá escrito aí. O noventa. Tá certo, gente? Esse aí é o sexto quesito. O sexto. Da página. Cento e cinquenta e um. Certo? O sétimo quesito. A gente tem aí. Completos resultados. E aí a gente tem menos dez. Não é isso? A gente tem uma sequência aí. De números que a gente vai completar. Menos dez. Não é isso? Vamos lá? Vamos ver. Aqui eu tenho menos dez. Certo? Quinze. Cinco. Aí aqui eu tenho dezoito. Depois eu tenho treze. Depois eu tenho quatro aqui. Depois eu tenho dois. E por último aqui. Eu tenho onze. Olha só. Quinze menos dez. E aí eu vou precisar fazer a pontinha. Né? Vem a Fabiana? Quinze menos dez é igual a cinco. Ok. Dezoito menos dez. Dezoito menos dez. Subtração. Não é isso? Zero para chegar em oito é oito. Um para chegar em um é zero. Um é oito aqui. Treze menos dez. Eu vou colocar aqui novamente. Treze menos dez. Zero. Aqui que sobrou. Três. Um menos um. Zero. Quatro. Aqui o resultado é quatro. Então, qual o número que eu vou colocar aqui, a Fabiana? Quem que sabe? E aí eu vou ter que somar. Então, é isso. Dez com mais quatro. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quando eu contar aqui, ó. Quatorze menos dez. Vai sobrar quatro. Dez com mais dois. É doze. Doze menos dez. É igual a dois. Onze menos dez. Eu tenho onze. Perdi dez. Vai sobrar um. Por que zero para um é um. Um para um é nada. Sobrou. Certo? Vamos pra outra. Outra tabela que a gente tem aí ao lado. Vamos lá. Deixa eu ver a Fabiana apalhar aqui. Pra gente ir pra próxima. Lembrando, gente, que essa atividade que a Fabiana tá fazendo aí, uma revisão. Essa atividade já foi feita, tá certo? E a Fabiana tá revisando aí, pra quem ainda não fez, fazer aí. Quem ainda não fez, teve alguns alunos que não estavam ainda com o livro. Agora você tem a oportunidade de fazer essa atividade. Vamos pra o próximo. Vamos lá. O próximo. Quais são os números que eu tenho aí? E a Fabiana só vai me trocar os números. Vamos lá. É menos dez? Menos dez. Certo? Aqui eu tenho vinte e sete. Deixa eu apagar. Aí eu tenho vinte e sete. Cinquenta e dois. Setenta e oito. Quarenta e cinco. Vinte e seis. E noventa e dois. Pra saber o resultado aí, a gente vai precisar diminuir. Fazer a corpinha de subigração. Tá certo? Vinte e sete menos dez. Trinta e sete. Desculpa. Trinta e sete menos dez é vinte e sete. Aqui é quanto? Cinquenta e dois. Então, cinquenta e dois menos dez. Olha, esse zero aqui, ele não é nada. Então, zero pra dar dois é dois. Um pra chegar em cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Quarenta e dois. Coloca aqui. Certo? Agora a gente vai para setenta e oito. Vamos lá. Setenta e oito. Menos dez. Esse zero aqui, ele não é nada. Quem aqui sobra? Oito. Um pra chegar em sete. Um tá na minha mente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seis, tia Fabiana. Sessenta e oito. Quarenta e cinco menos dez. Vamos deixar já o dez aqui, né? Vamos dar só o quarenta e cinco. Zero. Fico cinco. Eu tenho um. Dois, três, quatro. Tem cinco. Vinte e seis menos dez. Lembrando que esse zero tá aqui embaixo. Não, ele é zero. Zero para seis é seis. Eu tenho um. Quero chegar em dois. Um, dois. Um. Dezesseis. Agora, noventa e dois. Não é isso? Noventa e dois. Menos dez. O zero aqui é zero. Quem sobrou? Dois. Um para chegar em nove. Um tá na minha mente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Quantos deles eu tenho aqui que é Fabiana? Oito. Oito. Certo? Muito bem. Oitenta e dois. Cheguei aí no oitenta e dois. No sexto quesito. O que é que eu tenho aí no sexto quesito? No sexto quesito, eu tenho para completar com as dezenas necessárias para obter, não é isso? Para obter os fatais. Novamente, a gente está aí trabalhando com dezenas exatas. Vamos lá. Oitavo quesito. Vamos ver. Eu tenho sessenta mais, sessenta mais, quadradinho, igual a setenta. Mais uma vez, a gente vai trabalhar com dezenas exatas. Vinte mais, é igual a sessenta. Sessenta mais, é igual a noventa. Vinte mais, é igual a quarenta. Mais uma vez, a gente tem que aprender, está certo? Coloca na mente aí. Dezenas exatas. Eu tenho sessenta. Sessenta para chegar em setenta. Sessenta, setenta. Aqui vale dez. Certo? Dez. Sessenta mais dez, é igual a setenta. Vinte mais, que é igual a sessenta. Vinte está na minha mente. Dezena, vinte. Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Quantas dezenas eu tenho aqui? Quatro dezenas de dez. Dez, vinte, trinta, quarenta. Vinte mais quarenta, igual a sessenta. Eu tenho sessenta e quero chegar em noventa. Sessenta, setenta, oitenta, noventa. Mais trinta. Vinte para chegar em quarenta. Vinte, trinta, quarenta. Mais vinte. Certo? Agora, a gente vai para o outro lado. Certo? É vinte. Aí, aqui é mais fácil. Vinte com mais dez. Certo? Cinquenta com mais dez. Dez com mais dez. Ganhou dez, ganhou dez reais de mamãe, ganhou dez reais de papai. O que é que você vai ter? Ah, não, gente. Isso é muito legal. Muito legal. Eu não tenho que pensar. Porque são três minutos. É vinte com mais dez. Que é mais. Que é igual a cinquenta. Cinquenta mais dez. Mais, que é igual a oitenta. Dez com mais dez. Mais, é igual a trinta. Sessenta mais vinte, mais, é igual a novembro. A gente tem que completar o quê? Que é a Fabiana. E depois, no pariu a... Espera, gente. Caiu. A tampa pariu aqui. Vamos lá. Vinte com mais dez. Trinta. Trinta para chegar em cinquenta. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Mais vinte. Fácil. Cinquenta mais dez. Sessenta. Cinquenta. Sessenta. Sessenta para oitenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Mais vinte. Dez, vinte. Trinta. Dez com mais dez e com mais dez. Dez de mamãe. Mais dez que o papai me deu. Mais dez que a papai me deu. Eu tenho trinta reais. Sessenta por vinte. Sessenta. Setenta. Oitenta. Que número é esse? Noventa. Sessenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Mais dez. Noventa. Certo? Na cento e cinquenta e um também. Hoje é dia vinte e três. Não é isso? A gente vai para cento e cinquenta e dois. E aí, muito fácil. Não é isso? Sucessor e antecessor. Olha que a gente já trabalhou muito esse conteúdo. Assim, ó. Sucessor. Quem vem? Depois. Antecessor. Antes. Quem não aprendeu essa atividade na sala de aula? Quem não aprendeu essa atividade com o que a Fabiana falando aí? Antecessor, dia Fabiana. Quem vem? Antes. Sucessor. Quem vem? Depois. Anterior. Antes. Posterior. Depois. E aí, a gente tem os números. Tá certo? A gente tem dez. Aí embaixo. Trinta e oito. Quarenta e sete. Oitenta e nove. Setenta e quatro. E sessenta e três. Quem vem antes e quem vem depois? Quem vem antes e quem vem depois? Antecessor, antes. Sucessor, depois. Não é isso? Vamos lá? Antes de dizer dez, eu vou dizer nove. E aí, nove, dez, onze. Depois do dez, é onze. Antes de eu dizer trinta e oito, trinta e sete. Trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Antes de dizer quarenta e sete. Quarenta e seis, quarenta e sete. Quarenta e oito. Depois. E a Fabiana? Antes de eu dizer oitenta e nove. Oitenta e oito. Oitenta e oito. Oitenta e nove. Noventa. Antes de eu dizer setenta e quatro. Setenta e três. E aí, eu leio. Setenta e três. Setenta e quatro. Setenta e cinco. Antes de eu dizer sessenta e três. Sessenta e dois. Vamos ler? Sessenta e dois. Sessenta e três. Sessenta e quatro. Certo? Você que não fez ainda, vai fazer aí até o quarto resíduo da página cento e cinquenta e três. Vai fazer aí a página cento e cinquenta. A sequência do zero até o noventa e nove. E na próxima aula, a Tia Fabiana vai trabalhar a ordem crescente e a ordem decrescente. E aí, esse conteúdo vai ser pra todo mundo, tá certo? Que Tia Fabiana não trabalhou esse conteúdo ainda. Ordem crescente e decrescente. No livro, Aprender Mais Tia Fabiana não trabalhou. Então, você vai atualizar o livro, Aprender Mais, da página cento e quarenta e sete até cento e cinquenta e três. Quem ainda não fez? Escuta bem. Quem ainda não fez, vai fazer. Aprender Mais. Vai mudar a foto lá no aplicativo, tá certo? Pra Tia Fabiana. Pra Tia Fabiana dar uma olhadinha nessa atividade. Na próxima aula, tá certo? Eu vou até botar aqui, ó. Até aqui. Vinte e três do três. Todos. Certo? Na próxima aula, o que é que a gente vai fazer? A gente trabalha aí a ordem crescente, que é do menor para o maior. E a ordem decrescente, que é do maior até o menor. Mas aí vai ser pra todo mundo no livro, Aprender Mais, tá certo? Se você já fez, Tia Fabiana, eu já fiz. Se você já fez, você está ok, tá certo? Se você não fez, você tem aí a oportunidade de fazer agora, tá bom? Atualizar aí da página 147 até a página 153. Certo do livro, Aprender Mais, Matemática. Hoje é dia 23 do 3 de 2021. Certo? Beijo pra todo mundo. Fica ligado, tá certo? Nos recadinhos lá no aplicativo. Porque a gente tem encontro online. Aquele encontro que a gente conversa, que a gente tira as nossas dúvidas. E Tia Fabiana ajuda aí todos vocês. Tia Fabiana, Tia Ana, Tia Nata, tá certo? Ó. Beijo, terceiro ano. E até a próxima aula. Tá certo? Amanhã a gente tem aula novamente. E amanhã a gente tem aí um novo encontro novamente com vocês. Certo? Ó. Beijo no coração de todo mundo. Saudade desse terceiro ano. Alegre. Desse terceiro ano lindo. Lá da sala, né? Beijo pra todas as meninas e todos os meninos do terceiro ano. Saudade de vocês, gente. Tchau, tchau.